E aí galera que assiste o Begins br.blogspot.com e quem fala é o Fabio E hoje eu estou nesse jogo aqui que você tem que dar muitos headshots Que é o Sniper Elite V2 Eu acabei de matar uns caras aqui, vamos entrar aqui não Quero dar headshot mano, hoje eu quero dar headshot Que porra, já vou morrer Ah, então você está ali Vamos buscar a cover aqui Ah, você está ali Então morra Aqui é só Deixa eu ver, onde está o outro cara? Caralho velho Tem alguém aqui? Vamos ver Acho que tem alguém aqui ainda Ah, na face Vamos ver aqui Pegar a Thompson Deixa eu ficar de cover aqui Que que é certeza Que tem Olha lá Esse headshot foi lindo, hein Você vai ser a próxima vítima então Eu não quer mirar Nossa Caralho velho Nossa, muito bom esse Com bullet time Não é bullet time isso Não sei dizer, mas Esse replay do projétil da bala Em câmera lenta é muito bom Caralho velho Deu um tiro na face dele E não morreu Ah, é aquele filho da puta lá Foi no bracinho Não é assim Não sei o que está pedindo Para morrer Então, né Que isso, mano Não acertei esse tiro não Sem compensação Esse Cadê? Quero matar mais gente Tem mais ninguém? Mais ninguém Levanta Então Coutinho Coutinho Nossa, olha o cenário Da hora Esse jogo se passa na segunda guerra mundial Em 1945 Vamos dar continuo aqui Eu vou pular essa parte Então, galera Voltamos aqui Ah, eu não acredito Ah Acho que eu não devia ter matado ele Tá bom Nossa senhora Volta, volta, volta Volta Cadê você, amigo? Só quero conversar com você O gráfico do jogo Não é lá essas coisas É um Battlefield 3 Mas também não é de se jogar fora Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Não tem Não tem A física do jogo em si é muito boa Você tem que, na hora que você for dar o tiro de Sniper, tomar cuidado com a ação do vento, com a gravidade. Pera aí, tá longe esse lugar. Só tô andando muito em campo aberto aqui, muito perigoso isso. Eu tenho que subir aqui, vamos ver onde eu tenho que dar tiro. O que você vai fazer? Eu tenho que subir aqui, vamos agachar aqui, se não tem mais ninguém, usar o cover. Tem mais ninguém ali? Não. Vamos ver, fazer aqui, o que está pedindo então. Não tem nada ali. Vamos ver aqui. Olha lá, tem gente lá, vamos dar tiro. Olha lá, tem gente lá, vamos dar tiro. Vem, eu errei como? Que isso, velho? Vamos levar um tiro de Sniper, não morreu. O que é isso? Nossa, mano, eu sou muito ruim. Vem aqui, não é de que eu vou dar tiro. Olha isso, mano. Acertei, hein. Esse morreu. Caramba, velho, minha matemática tá ruim. Tem um cara lá em cima do prédio aqui. Será que eu matei? Nossa senhora, velho. Vamos ver aqui não que tá o próximo morto. Tá aqui. Olha só, mano. Saiu no olho. Tem alguém aqui em cima. Sai, velho. Tô levando tiro, eu não sei nem da onde. Ah. É esse filho da puta. Ele se moveu. Vamos avançar também então. Não, não vou não. Ele saiu. Peguei, hein. Nossa, acertou o coração, mano. Muito bom. Corre, 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 corre. Olha só, mano. Muito bom isso. Você não enjoo de ver isso. Muito bom. Cadê? Pegou, hein. Me perguntou? Tô melhorando. Tô melhorando. Vamos agachar aqui pra... ficar um algo mais difícil de se acertar. Olha lá. Foi. Eu gosto de dar o raio-x, mas é muito bom. Pegou. Nossa senhora. Cadê o próximo morto? Só isso, será que? Eu acho que só. Vamos ler. Não, tem mais uns caras aqui. Olha lá. Esse é o próximo morto. Quero matar com um estilo. Na testa. Mais ninguém lá. Também não tem mais ninguém. Vamos levantar então. Só dar uma última averiguada. Que eu ver alguém andando aqui no fundo. Não, mas não. Vamos correndo aqui. Que eu estou escutando os barulhos da... Das bomba. Nunca ande pelo meio. Sempre pelos cantos. Vários caras que eu matei aqui. Vamos subir lá. Objetivo completado. Objetivo completado. Vamos lá então. Para aí velho. Dei o tiro de... Vamos ver aqui. Vamos ver o próximo alvo. Não tem nada aqui. Vamos ver aqui pelos cantos. Ah, aqui está cheio de gente na rua. Vamos matar. Que é o que eu faço de melhor. Olha só. Olha só. Nossa senhora. Onde está vindo esse tiro? Espera aí velho. Como que ele está me acertando? Aí deu ou não. Vamos ver por aqui. O que está acontecendo? Trocar de arma. Vamos descer. Uma travada. Ela morreu. Foi o jeito que ele caiu. Tomar cuidado com... Meta porra. Dei o botão errado. Troca de arma. Cadê o próximo? Próximo. Não tem próximo. Então vamos... Cheguei ao meu destino. Não tem ninguém. Pintanete! 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 Vamos para a pistolinha Nossa, muito ruim essa pistol Tive que matar ele na... Nossa, foi headshot ainda Pera isso, ah não Pensei que aquele bafan é uma bazuca que tinha caído dele Vamos na pistolinha porque é perigoso Fica indo de... Vamos pegar a arma dele aqui então Só ver se não tem ninguém aqui Aqui amigo, gostei da sua arma Vamos trocar de arma então Ixi, tem 3 balas Deixa eu ver a sua arma amigo Pelo menos tem mais bala agora Puxa, agora tem o 9 vai atirando Não tem ninguém aqui Vamos procurar o próximo alvo Aí galera, achei mais bala aqui Agora O bagulho ficou esquema Pegue bala de... Springfield Não quero bala de Springfield O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, bala de... Sniper Será que a... A bala da Thompson mesmo que eu quero Não tem Tem ninguém Tem ninguém Vamos para cima então Tem um cara lá ó Se eu quero matar Se eu quero matar... Com estilo Ah, velho Eu nunca acerto de primeira Vai tomar no cu Vamos entrar aqui Que a porra ficou séria Ah, mas não é bala de... O que eu quero Olha lá Nos mataram com... Um red shot Na face Nossa senhora Esse capacete não serve pra nada Onde é isso? Onde é isso? Esconde aí que vai morrer Olha só, olha a morte Tirei um dentinho dele até, ó Tem que ir no dentista, hein, amigo Tem que ir no dentista que a coisa ficou preta aí pro celular Tem alguém atrás? Ah, eu tenho que plantar os explosivos Isso aí eu tô catando aqui Beeroem aqui Vamos plantar o próximo explosivo A-T Agora eu acho que vai explodir tudo, ó Explodir tudo, eu já sei Tenho que subir Eu vou terminar essa missão aqui só E vou E vou terminar o vídeo por aqui Vamos subir Vai só o cara dormindo aqui Tenho que matar ele com estilo Com muito estilo, vamos dar um tiro no saco dele Abre essa boca mesmo, velho Abre essa boca Treme aí, isso Quikscope E... Oh, gostei da sua arma Será que tem bala? Não, mas tá bom Vamos subir aqui A música está ficando mais Emocionante Olha só tem um rádio, velho Tem um binóculo Tem um binóculo Tem uma travada aqui Suba E pelo visto Ué, como que eu vou passar aqui Olha Aqui tem muita Aí Pegando Bastante Munição Como que eu vou passar pro outro lado agora? E agora Como que eu passo pro outro lado? Será que eu tenho que pular alguma coisa aqui? Aí ele escala a parede aqui Olha lá Agora eu acho que vai explodir tudo Vamos deixar a cutscene rolar Não explodiu Só porque eu queria ver explosões Será que eu tenho que dar tiro? Ah, sim Agora explodiu Toto Ó Eu não podia nem ser um controlezinho remoto Pra explodir Tem que matar esse tio Tem que matar esse tio Caralho E agora vai chover Headshot O que acontece aqui? Travou de novo Headshot Headshot No C Não, não foi headshot Difícil Acertar Veslice atômica Último tiro Acerto Esse não consegue mais atirar Perdeu cinco dedos da mão Esse não consegue mais falar Até agora Ixi, agora tá vindo o tanque Olha, o tanque é a vapor Ixi, eu vou ter que dar tiro Nossa Eu tenho que dar tiro ali Não, tá brilhando Vamos matar esses caras que estão Mandando tiro em mim primeiro Morreu Que isso, mano Depois de trezentos tiro Eu acerto Esse morreu também Corre que você vai morrer Corre que você vai morrer Caralho, velho Tá difícil de acertar Acertar um tiro aqui, mano Tá difícil de acertar um tiro aqui, mano Não acertar nada Esse eu acertei Esse tiro até Leu até os pensamentos Do cara Esse tanque aqui Como que eu faço pra destruir Eu vou nem tirar nisso Olha, esse também, ó E até no que ele tava pensando E eu estou... Ah Você vê, eu sou muito burro Destrói essa bosta Eu queria dar uns headshots, né Pra vocês verem Você entrou no coração, essa? Caralho, velho Acertei Eu acertei a granada dele Explodiu Nossa, muito foda Tem que ser muito boss Pra fazer isso Acertar a granada do cara E mais gente aqui Ah Morreu, cara Morreu Não adianta Não adianta nem tentar Dar tiro em mim Vamos descer, então Vou cortar o vídeo Quando eu estiver lá embaixo Eu volto a filmar Cheguei Vamos ver o que tem No corpo deste cara aqui Nossa senhora Já tem mais Pera aí Só faz Não vai acabar Morreu Morreu Vamos ver aqui Ah Olha, não vou nem fugir muito Aqui, ó Aqui, ó Sem mirar Só vai na profissionalidade Cadê os próximos? Cadê os próximos? Modafocas Modafocas É você, modafocas Vamos entrar aqui Nessa humilde residência E assistir a cutscene Então, galera Foi isso O gameplay Clique em gostei Se inscreve no canal Dá um curtir Talvez Eu não sei Na edição Eu coloquei muitos cortes Porque eu tive que descobrir O que tem que fazer no jogo Então é isso aí, galera Falou aí E não esquece de assistir O último vídeo aí Também Da comemoração Dos 150 inscritos Fui Tchau Tchau Tchau